Fala pessoal do canal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto polêmico, eu estou abrindo aqui o mitos e verdades, de tanta coisa que eu recebo em relação a isso no canal. E o primeiro mito ou verdade, água com limão emagrece? Bom, você já deve estar ansioso, você já deve ter ouvido muitas pessoas falando que água com limão ajudaram no processo de emagrecimento, enfim, tem gente que também fala que ajuda a prevenir câncer, que altera o pH do sangue. Essas são as três coisas que eu puxei mais relacionadas aos benefícios de água com limão. Eu vou dizer para vocês que nenhum desses benefícios acontecem por você tomar água com limão. Primeiro, não vai emagrecer, não vai emagrecer. Você não tem, água com limão não vai derreter gordura, né? Não vai, não tem nenhum sentido nisso. Segunda coisa, não vai prevenir câncer e também não vai mudar o pH do seu sangue. Imagina também que quando você toma água com limão, quando chega no estômago, o pH do estômago, do suco gástrico é muito menor do que água com limão. Então, não faz sentido. Se você toma água com limão porque você gosta, se você toma água com limão porque é uma maneira de você ingerir vitamina C e isso, em alguma medida, dentro de uma alimentação equilibrada, pode ajudar o seu sistema imunológico, bacana. Fora isso, não acredite nesses milagres. Esse é um mito, não é uma verdade. Então, respondido aqui, primeiro mito ou verdade. Espero que você tenha gostado desse novo programinha curtinho do canal, mito ou verdade, sem enrolação. Se você conhece alguém que toma água com limão e acha que emagreceu por causa disso, compartilha com ele, se inscreva no canal e diz pra gente, tem alguma dúvida? Eu volto aqui dizendo se é mito ou verdade.